Este sábado a gente vai ficar vesgo, né? Porque vai ser um olho no Datena e um olho na Tabata. As duas convenções são no mesmo dia. E a gente vai falar agora da convenção de Datena e da sua estratégia de partida. O apresentador deve adotar como estratégia da campanha municipal de São Paulo uma espécie de antagonismo com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A ideia é de que o pré-candidato do PSDB critique iniciativas da atual gestão e se apresente como uma opção de melhora para problemas cotidianos da capital paulista. A avaliação da Cúpula Tucana é de que Datena tem um potencial de crescimento eleitoral nos eleitores de menor renda, sobretudo por causa de sua carreira à frente de programas policiais. E hoje, segundo a última pesquisa Atlas Intel, com colaboração da CNN Brasil, Nunes é o pré-candidato que tem maior percentual de apoio junto àqueles paulistanos que ganham até R$ 2 mil por mês. Neste sábado, como eu disse, a convenção municipal tucana na Assembleia Legislativa de São Paulo deve confirmar a candidatura do apresentador. A expectativa é de que ele foque seu discurso em críticas à atual gestão. Nesta semana, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, garantiu que recursos do fundo eleitoral serão usados para bancar a campanha do apresentador. Para a convenção municipal, o partido pediu aos três governadores tucanos, Raquel Lira, Eduardo Hiddle e também Eduardo Leite, que enviem discursos para saudar a candidatura de Datena. A ideia é que Datena já lance, na próxima semana, um esboço de seu programa de governo para a capital paulista. E aí vem o pulo do gato. Datena tem dito que não deve escolher seu candidato a vice-prefeito amanhã. Mas Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, disse que sim. Agora vamos ver quem está certo. O PSDB aguarda para as próximas semanas pesquisas para mostrar se realmente haverá um crescimento do apresentador para tentar atrair o apoio de siglas aliadas. E vai ter torta de climão essa convenção. A convenção do PSDB costuma ter sempre enfrentamento, seja por prévias ou por uma tentativa de um grupo de tentar inviabilizar um candidato. A gente já viu muita confusão em você, Tainá Falcão. Pois bem, um grupo tucano, que é favorável ao apoio de Nunes, prepara um carro de som com críticas à Datena. E filipetas. Qual é a ideia que me disseram, Tainá Falcão? É lembrar declarações antigas do Datena contra o PSDB. Declarações na TV, que ele teria dito contra prefeitos tucanos ou contra o PSDB, e ficar suando enquanto a convenção acontece do lado de dentro. Que baixaria. Baixaria. Que deselegância. Agora, vai ser difícil competir com a voz do Datena. Olha, o PSDB tem que amplificar, colocar um monte de... Caixa de som. Caixa de som, porque a voz dele é potente, aí não vai ter vez. Não, não vai ser difícil. É uma estratégia. Não, não vai ser difícil. Não, não vai ser difícil. O que é isso?